E aí pessoal, beleza? Aqui é o Jonathan. E neste vídeo eu vou trazer 10 personagens totalmente aleatórios dos jogos de luta. Aqueles que a gente vê e fala assim, what the fuck? Então sem enrolação, já se inscreva, já deixa sua curtida e simbora. Pra começar com o pé na porta, eu já vou falar de Michael Jackson. Cara, Michael Jackson era uma lenda da música. Não até foi considerado como o rei do pop. Ele podia dançar, podia compor, podia cantar. Parecia que nada era impossível para o rei do pop. Tudo que ele fazia era perfeito, digamos. Bom, Red 2 Rumble, Round 2, levou este conceito ao extremo. E decidiu trazer Michael Jackson para o mundo do boxe. É isso mesmo que você ouviu. Este título de boxe já tinha um elenco de personagens coloridos. Mas ver o Michael Jackson ali foi um espetáculo à parte. Vestido com um requinte e uma jaqueta militar teatral. Até incorporou sua famosa luva em sua rotina de boxe. Constentando ela toda branca e feitada e tal. Red 2 Rumble definitivamente não se levou a sério. Mas ver o rei do pop em um jogo de boxe foi a definição de aleatório. Yeah! Who's bad? What? What the fuck? Para continuar a sequência em alta ainda, vamos falar de Barney, o dinossauro. Amo você, você é minha. Então, galera, os anos 90s foi o auge dos jogos de luta. E assim, devido a isso, várias empresas queriam criar um joguinho de luta aqui e ali, né? Sendo que muitos vinham com qualidade duvidosa para não dizer ruins mesmo. Ruins, 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 ruins. Tinha muito jogo ruim. Um deles chamou a atenção para um de seus personagens pela incrível aleatoriedade. E esse personagem, eu tô falando dele, Barney, o dinossauro. E olha, se você foi criança naquela época ou teve algum irmão novinho e tal, irmã. Gente, você já ouviu as canções sobre amor que ele cantava? E assim, no meu caso, eu tinha minha irmã, né, novinha e tal. E havia muito Barney, aí eu ficava lá com ela cantando, você, você e minha. Enfim. Mas assim, a verdade tem que ser dita. O que tinha na cabeça do pessoal da Argo Games quando inventou de incluir o Barney como um combatente no sangrento Channel Fake Alien Bloodsport? Caras, eu nem sei se eu falei o nome certo. Eu só sei que isso é uma aleatoriedade daquelas assim. What the fuck? Diz que não. Galera, isso aqui vocês não vão acreditar. Nós tivemos um Pepsi Man. Se você acha que a publicidade às vezes é meio estranha por aqui no Brasil ou no ocidente de modo geral, Basta dar uma olhada na loucura pura e na adulterada que são anúncios no Japão. E o caso aqui em questão é o Pepsi Man, obviamente. Ele é o porta-voz da Pepsi vestido com uma roupa justa que se comunica inteiramente por assubios. Da onde eles tiraram isso? E anda por aí entregando a Pepsi a pessoas sedentas. A verdade é que Pepsi Man se tornou um sucesso no Japão e fez parte de Fighting Vipers. Esse jogo possuía personagens excêntricos, mas Pepsi Man era especialmente aleatório. E ele causava dano nos adversários ao pregar o poder de matar a sede da Pepsi. Gente, agora sério. Se tivesse a Coca-Cola no jogo, seria perfeito. Imagina. Pepsi contra Coca. Round 1. Fight. O próximo da lista é o Earthworm Jim. E calma, vocês já vão entender. Olha aí. E por que eu falei isso? Querendo ou não, o Earthworm Jim como lutador até que não sou estranho, né? Afinal de contas, ele era uma estrela das plataformas dos anos 90 e apareceu no comediante Clay Fighter 63 1 barra 3. Sério, o nome do jogo era esse. Mas a inclusão do Jim num jogo muito sério, como é o caso de Battle Arena Toshinden, não fez o menor sentido. Quando o criador de Earthworm Jim importou Battle Arena Toshinden para o PC, a decisão foi tomada para incluir Jim como um personagem de brincadeira. Mas, pô, ele não teve nem mesmo seu blaster de marca registrada. Mas sim, assim, um tipo de arma dos homens das cavernas, sei lá. Cara, é um show de aleatoriedade. Mais um que a gente tem que dizer. What the fuck? Outro que não tem como ficar de fora é Lars Alexanderson. E olha, vai vendo aí que vocês vão entender também. Desde a sua estreia em Tekken 6, Lars conquistou um grande número de fãs, sendo considerado um dos personagens mais importantes da história de Tekken, não é verdade? Tanto que parece que em algum momento pode tomar o protagonismo pra si. Mas de todas as coisas que Lars é, uma coisa que ele definitivamente não é, é um ninja, fazendo sua aparição em Naruto Shippuden Ultimate Ninja Star 2. Claro, há uma conexão aqui. O criador de Naruto, Masami Kishimoto, desenhou um traje alternativo em estilo ninja para Lars em Tekken 6. Então o personagem foi trazido para o Ultimate Ninja Star 2, como um meio de promoção cruzada. Mas assim, a franquia Tekken apresenta vários ninjas reais. Tornando a inclusão do definitivamente não ninja Lars, um dos integrantes dessa nossa lista. E já que eu citei o Lars do Tekken, vamos continuar em Tekken e vamos falar do Gon. A verdade seja dita, a revelação da adição de Negan ao elenco de Tekken 7, levantou algumas sobrancelhas, não é? Mas veja, Tekken tem uma longa e célebre história de estranhos personagens de convidados. E se a gente for olhar um pouco lá atrás, no Tekken 3, temos o Gon, que era um minúsculo dinossauro com predileção por peidos. Vindo de um mangá obscuro do mesmo nome, Gon é um dinossauro indisciplinado com um nariz para o problema. Embora adorável, a inclusão do Gon em Tekken 3 foi incrivelmente aleatória. Considerando que Gon não havia lançado no ocidente, né? Enquanto os fãs de Tekken tem boas lembranças desse garotinho, não é como negar que a adição dele ao elenco de Tekken foi uma escolha estranha. Mas olha, vou ser sincero pra vocês, quando eu era criança e jogava com Gon, não conhecia, não sabia de nada, também tinha um urso, tinha um canguru, então pra mim tá tudo certo, Tekken era divertido. Mas hoje em dia, eu vejo que não tem nada a ver. Mais um personagem que eu tenho que citar é o Bob Ologun. Você já sabe que a aleatoriedade tá aí, né? Afinal, trata-se de uma franquia de jogos de luta, povoada por vovôs e vovóis arremessadores de dente. Fora que tem homem musculoso vestido como cachorro, entre outras coisas. Mas assim, Power of Stink conseguiu meio que chegar num nível de aleatório muito grande, porque ele colocou um lutador de verdade, né? Um lutador de MMA, que virou comediante. E esse cara é o que eu citei, o Bob Ologun, que fez um nome pra si no Japão, aparecendo em shows de variedades e tudo mais. No quarto jogo, Matribili, que muitos de nós conhecemos e jogamos, né? O Logun foi incluído como um personagem-chefe, atirando raios de seu peito e realizando ataques que levariam sua cabeça a balonar de tamanho. Essa estranheza não está fora do lugar no Power of Stink. Mas ver uma pessoa real cuspindo nuvens de energia em um jogo de luta japonês, que é maluco e aleatório pra si só, torna ainda mais aleatório, não é verdade? Ó, esse aqui muitos de vocês já viram, hein? Norimaro. Norimaro? Não sei como fala direito. Mas assim, você tem que ser um personagem verdadeiramente aleatório para se destacar em um jogo como o Marvel Super Heroes vs. Street Fighter. Afinal de contas, ver se Klopp ir de igual para igual com Ryu era bastante bizarro. Como é pra ser? Mas assim, Norimaro é um nerd que luta escorregando em cascas de banana, arremessando itens de sua mochila, e agitando os braços e o manho de vento. Cara, é muita loucura isso. Sério, sério, sério. E veja só, com uma lista composta pelos maiores personagens da Marvel e da Street Fighter, Norimaro conseguiu se destacar de alguma forma, né? Mas da forma aleatória e obscura. E tem o Isaac também. No hit indie The Brind of Isaac, os jogadores controlam Isaac, que é uma criança constantemente chorando e tal, e é forçada a sobreviver em um porão labiríntico, né? E por aí vai. É um jogo estranho e certamente não parece um bom ajuste para um jogo de luta, mas isso não impediu que os desenvolvedores japoneses incorporassem Isaac ao Blade Strangers. É, e tem isso também. No nome do jogo é Blade Strangers. Este jogo reúne personagens de jogos como Shovel Knight, Cave Reaster e outros. E olha que no jogo Isaac é até legal, hein? Com combos de devastadores. Só que assim, esse é um crossover de jogo de luta indie, né? Tem seu valor muito, diga-se de passagem. Mas não há como negar que Isaac é uma adição meio que aleatória, né? Diz que não. E pro final eu deixei aquele que eu considero mais aleatório, mais absurdo, mais esquisito de todos. Eu tô falando do Hornet. Olha isso. Em Fighters Megamix, a SEGA começou a montar uma lista composta pelos maiores personagens da SEGA. Com um line-up que inclui combatentes do Virtua Fighter, do Fighting Vibe, e até mesmo personagens do Sonic. O elenco de Fighters Megamix era um empilhado de tudo quanto é jogo da SEGA. Mas quando ela começou a montar o elenco de fato, eles realmente levaram a sério a definição de personagens da SEGA. Porque eles incluíram um carro de verdade. O Hornet, direitão não, esse é um carro sensacional. Só que assim, a gente conduzir isso num arcade, num ringue, pra quebrar cabeças, bater nos outros, enfim, cara, era muito estranho, na moral, muito estranho. Galera, ver um carro batendo no Akira, por exemplo, é muito louco, é muito louco. E mano, sinceramente, eu acho que esse carro é a definição de tudo quanto é que é aleatório em qualquer jogo de luta. Todos os outros personagens são muito aleatórios, alguns deles tipo, what? Realmente, what the fuck? Mas esse... E é isso pessoal, muito obrigado por terem assistido. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo com seus amigos, né? Se inscrever se for novo por aqui, porque esse canal é focado nos jogos de luta. Então assim, eu ainda vou trazer muito conteúdo aqui, tá? Eu tenho postado dois vídeos por semana, nas segundas e quintas, então, bem-vindo, tá? Bem-vindo, se você é novo, muito bem-vindo. Na descrição e no primeiro comentário fixado, eu vou deixar um link do Telegram, porque o YouTube não entrega todos os meus vídeos, né? Normal. E aí, entrando no Telegram, você consegue receber os meus vídeos, tá ok? E claro, não esqueça de votar na enquete que eu tô deixando aqui nos cards. Aqui na tela agora estão aparecendo dois vídeos, um que eu estou te indicando, e um que o próprio YouTube está te indicando, então, eu te peço a gentileza, se puder, que continue por aqui no canal, clique em algum desses vídeos, e assista aí. Tranquilos? Um forte abraço para todos, e até o próximo vídeo. Valeu!